Hoje irei discutir a projeção e a inversão da culpa como processos que se alimentam. Quando nós falamos de projeção em relacionamentos abusivos, em relações abusivas de vários níveis, nós estamos falando de uma situação em que uma pessoa acusa a outra de maneira infundada de características que são próprias da pessoa acusadora. Muitas vezes a projeção, isso que nós chamamos de projeção, se dá com acusações infundadas. Muitas vezes acusações sobre o outro sentir ciúmes, o outro estar mentindo, o outro manipular, o outro ser raivoso ou agressivo. Em que a pessoa que acusa, na verdade é ela a ciumenta, é ela mentirosa, é ela manipuladora ou a raivosa agressiva. Mas ela não se vê dessa forma e vê o outro dessa forma. E vendo o outro dessa forma, ela projeta o que ela faz ou o que ela sente no outro. Então, digamos que seja uma pessoa que sente muitos ciúmes e está sempre sentindo ciúmes. E ela muitas vezes não admite isso ou acha que os ciúmes têm fundamento, mas vai sempre dizer que você, na verdade, é um namorado, uma namorada muito ciumenta, um amigo muito ciumento. Quando a gente fala de projeção em relações abusivas, não é só relações amorosas, pode estar presente na família, pode estar presente em relações de amizade. Então, essas acusações, por exemplo, de mentira. Uma pessoa que mente muito, manipula os amigos, acusa os amigos de serem mentirosos e manipuladores. Um familiar, por exemplo, que mente e vai dizer que você mente, que você manipula. Bem comum é uma pessoa agressiva, que tem surto de raiva, dizer que você é raivoso. Então, essa conduta é o que chamamos de projeção. É rejeitar em si mesmo certos atributos, certas condutas que têm a ver com o que você faz e o que você sente e atribuir ao outro. Então, a pessoa que projeta vê o mundo pelo que ela própria faz ou pelo que ela própria sente. Então, ela lê as outras pessoas a partir do mundo interior dela. Então, uma pessoa muito ciumenta vai achar que o outro tem ciúmes. Uma pessoa muito mentirosa vai achar que o outro é mentiroso. Porque ela própria sim, o mundo dela só é visto sobre essa ótica. Uma pessoa agressiva vai acusar o outro de ter certo nível de agressividade ou de estar sendo agressivo. Porque ela própria está descontrolada. Então, isso é a projeção. É projetar no outro atributo de si mesmo. Dentre as teorias que pensam a projeção, a mais famosa é a psicanálise. Surge a ideia de projeção com a psicanálise freudiana. Onde ela é vista como um mecanismo de defesa. O que é o mecanismo de defesa? É um tipo de conduta humana que visa a proteção do ego, do self. A proteção do eu. Eu apresento certas... De uma explicação que não seria psicanalítica, mas cognitivista. Eu apresento certas inconsistências entre o que eu faço e o que eu sou. O que eu faço é inaceitável pelo que eu acredito que eu deveria ser. Então, para proteger meu ego, proteger meu eu, eu ignoro isso. Eu atribuo aos outros. Então, esse tipo de mecanismo de defesa significa que é uma conduta que as pessoas possuem. A ideia de mecanismo de defesa não é que só algumas pessoas possuem. Todas as pessoas possuem. O problema está no grau. Todos podem projetar, quando estão sob estresse, numa situação ou outra. Eu já me vi fazendo isso e provavelmente vocês já se viram fazendo isso. Numa situação ou outra. Numa situação ou outra, quando é pouco frequente e só frequente em situações de estresse, e raro, não é problema. O problema é quando é muita projeção. Quando a pessoa projeta o tempo todo. O problema desses mecanismos de defesa é quando eles estão sempre ativos. Em outras teorias, a projeção pode ser vista como um modo de agir que foi assimilado na infância. Se seus pais são agressivos, eles dizem que você é uma criança agressiva, ou seus pais mentem o tempo inteiro para você e dizem que você é mentiroso, pode ser que você aprenda esse mecanismo. Então, uma pessoa que projeta pode ter aprendido esse mecanismo, assimilando de outras pessoas que projetavam. É como se fosse um modelo comunicativo que foi aprendido num contexto e se torna um modelo comunicativo generalizado para todos os outros contextos. O que nós aprendemos na infância, muitas vezes reproduzimos. Então, uma pessoa que cresceu lidando com muita projeção, ela pode ter assimilado isso como estratégia comunicativa. A projeção também pode ser vista como uma inconsistência entre as crenças sobre si e a realidade prática do que se faz. A pessoa que projeta, ela acredita que ela não é mentirosa, manipuladora, ela acredita que ela não é agressiva, e por acreditar nisso, ela tem essa inconsistência de que, então, só pode ser o outro problema, não sou eu. Uma espécie de, a gente vai debater isso em outros vídeos, de dissonância cognitiva, que é quando o que você pensa sobre si e o que você faz não são congruentes e você não consegue encaixar isso num modelo de pessoa, de você mesmo. Bom, o grande problema da projeção, em quem é vítima da projeção, é que a vítima da projeção se sente confusa. Se você é acusado de coisas que o outro faz, mas ele diz que você está fazendo, você fica confuso e começa a perguntar, será que eu estou agindo assim? Você não entende o que está acontecendo, você não entende por que o outro está te acusando de algo que ele próprio faz. Ou, às vezes, você nem sabe que essa outra pessoa própria faz, você só recebe a acusação infundada e não sabe o que fazer. Muitas vezes, as pessoas nessa situação, recebendo a projeção de alguém, tentam se defender. E quanto mais tentam se defender, mais elas vão perceber a impossibilidade de esclarecer e de explicar o que está acontecendo. Quanto mais a pessoa explica, olha, eu não sou ciumento, olha, eu não estou mentindo. Não quem está descontrolado é você, não sou eu. Se ela tenta explicar, mais o outro acusa. Mais o outro vai pegar nos argumentos das pessoas motivos para acusar e vai permanecer projetando. E vai ficar mais instável. E vai projetar em você, dizendo você que é instável. Então, o problema para a vítima é que a vítima se sente confusa e não entende o que está acontecendo. Ela tenta fazer o que uma pessoa que sofre falsas acusações faz? Se defender. Ela pode não perceber que aquilo é uma projeção naquele momento. O problema para a pessoa que projeta, por outro lado, é que ela não é consciente da própria projeção. Ela tem a ideia de que ela não é o que ela está fazendo, que é o outro que faz isso. Então, é comum que a pessoa não perceba que está projetando, principalmente em quem mais projeta. Quanto mais se projeta, menos se sabe o que projeta. uma pessoa que tem bastante autocrítica, tem uma capacidade de reflexão sobre si, que sabe, por exemplo, que a projeção resolve refletir. Será que eu projeto? Será que eu não projeto? Que desenvolve essa autocrítica? Ela vai se pegar, às vezes, fazendo isso, e vai falar, poxa, eu fiz isso. Então, ela vai perceber. Quanto mais raro um evento, mais inesperado, mais fácil você separar ele e dizer, olha, isso não costuma acontecer comigo. Uma pessoa que projeta o tempo todo não vai ter consciência que está projetando. Para ela, o que ela está fazendo é normal. Ela acreditar que o problema dos outros e não dela é normal. Ela vai achar que é normal. Então, ela acredita ser uma visão correta da situação, uma visão correta do mundo. Esse tipo de... Esse elemento inconsciente, então, se relaciona com a maior incidência de projeção e é bastante comum em certos transtornos. Muito se fala sobre projeção ser um atributo de narcisistas. Então, é um atributo bem comum. Um autor chamado Otto Kernberg estudou isso. A projeção é uma característica comum em narcisismo, em borderline. As teorias mais atuais vão dizer que a projeção sempre ativa, muito frequente, é uma característica de transtornos de personalidade. É mais comum em transtornos de personalidade. mas também pode ser comum a projeção em pessoas que têm crises emocionais constantes. Pessoas muito traumatizadas, pessoas que têm uma depressão muito forte ou pessoas muito ansiosas. Pode acontecer. Nessas situações, pode acontecer. Então, emoções muito desreguladas podem levar à projeção. Em geral, a projeção não é... Você demora para perceber que a pessoa está projetando algo que é dela própria. Digamos, o homem que trai e acusa a sua namorada de trair. Isso é um tipo de projeção. Eu estou projetando nela um atributo que é meu mesmo. Ou a pessoa está gritando com você e te acusando de ser agressiva. Então, ela pode não perceber. E você que é vítima, não perceber. Mas em certo momento, se isso for uma conduta recorrente, você percebe. Você consegue pegar. Você começa a dizer, porra, toda vez essa pessoa, toda vez essa pessoa me acusa das coisas que ela faz. Então, você pega. Então, a projeção nessas situações de alta reincidência, ela se torna uma pista. Ela revela o que o outro faz mais do que você faz. Ela diz mais sobre o outro do que sobre você. Então, ela pode ser um indicativo do que os outros fazem e do que os outros sentem. Vou dar um exemplo. Eu já lidei com uma pessoa de próximo que projetava muito. Essa pessoa fazia acusações extremamente infundadas. confusão. é claro, eu tive tudo isso também. Confusão. A gente até entendeu. Na época, eu não tinha esse treino, esse estudo que eu tenho hoje. Eu não conhecia esses assuntos. Tempos depois, eu fui fazer, perceber em outras condutas dessa pessoa, analisando outras condutas, que essa pessoa fazia exatamente as coisas das quais ela me acusava. Ela me acusava de mentir e manipular, no caso. e ela era uma pessoa que eu descobri posteriormente que mentia para todo mundo que era do círculo social dela e manipulava as pessoas. Então, eu estava projetando o que ela fazia. Eu já lidei também com uma pessoa que traía sempre a namorada e ele acusava ela de traição. Então, é isso. Uma vez que você pega e normalmente você pega se isso for muito frequente acontecer na sua proximidade com essa pessoa acontecer com outras pessoas. Se essa pessoa sempre faz isso, você já pode começar a se perguntar hum, será que isso que ela me acusou será que ela não faz? A projeção, então, ao lidar com pessoas problemáticas pode servir de pista. Hum, essa pessoa me acusou disso. Não significa que toda pessoa é assim. Mas significa que a pessoa que faz uma acusação infundada se essa acusação infundada remete a uma característica pessoal dessa pessoa que é uma ação dela, uma forma que ela se sente. Você refere às emoções e às ações dessa pessoa, aos comportamentos dessa pessoa. Você pode começar a se perguntar e aquela outra acusação que essa pessoa me fez. Então, serve como método. Hoje, eu digo que alguém projeta, eu simplesmente ignoro. Mas eu ouço. Eu ouço para entender o que ela está dizendo sobre si mesmo. A projeção diz mais sobre o acusador do que sobre o acusado. Bom, a projeção, quando é muito frequente, ela pode tomar forma de inversão de culpa. A inversão de culpa é quando a pessoa começa a atribuir nas condutas que ela começa a perceber em si ou que é apontado nela a culpa em você. Por exemplo, você descobre algo ou vê algo. Você pega uma pessoa próxima a você, de importância para você, seja um familiar, seja uma pessoa que você se relaciona mentindo. Você diz, eu descobri isso, eu vi que você está mentindo, eu sei. Você questiona por que você mentiu para mim. O que essa pessoa vai fazer? Passar a te acusar. Ela não vai dizer por que mentiu o que ela fez, não vai nem admitir. Ela vai te acusar. Ah, você que está mentindo. Ou vai dizer, você também mente para justificar a própria mentira. Ou vai dizer, você me fez mentir. isso, por exemplo, eu já vi acontecendo em pessoas dizendo, você me fez trair. Ou em relacionamentos homens ou mulheres que se tornam muito agressivos e muito hostis verbalmente, começam a xingar o outro e diz, você me fez perder a cabeça. Então, você diz, normalmente isso acontece quando a pessoa descobre a projeção. Então, a projeção se mantém. a inversão da culpa é um grau posterior. A pessoa está projetando, projetando, projetando. Enquanto você aceita ou você está confusa, tudo bem. A partir do momento que você pega a projeção, muitas vezes você vai se sentir tentado e é muitas vezes o que acontece, mesmo sem saber que o nome é projeção, as pessoas descobrem algo. Descobrem que algo secreto dessa pessoa aconteceu, que na verdade é ela que me... Aí vai perguntar, por que você está fazendo isso? E a pessoa vai me acusar. Você que é assim. Você também é assim para se justificar ou você me fez fazer isso? Como se fosse... Obrigasse a pessoa a ficar descontrolada, obrigasse a pessoa a trair, obrigasse a pessoa a mentir. O que acontece, como se dá a inversão da culpa, então a pessoa ao invés de admitir eu errei, ela mantém a projeção e culpa você pelo erro dela. Então ela projeta em você, você percebe que não fez nada de errado e mostra algo que a pessoa está fazendo de errado, ela vai reinverter. Pode ser no mesmo contexto ou em outro dia, vai reinverter e vai dizer, apontar um problema em você ou dizer que você causou isso. Então ela não vai responder a acusação ou a culpa que é dela. Ela vai continuar projetando em você e vai fazer uma inversão de culpa. Ela vai se obrigar a se defender, tal como numa projeção comum. Então a inversão da culpa é algo que muitas vezes se segue a projeção. É algo que uma pessoa que projeta vai fazer, seja se você notou que há um problema ou em outro contexto, se você descobrir uma falha, um problema numa pessoa que tipicamente projeta muito, há tendência é que ela inverta a culpa e diga que o problema é você ou que você também faz isso para tentar se normalizar, fingir que o que ela faz é normal ou que você causou. Então a tendência é essa de inverter a situação. Tanto a projeção como esse agravante de uma inversão da culpa indicam algumas características na pessoa que o faz constantemente. Novamente, todos podemos fazer isso em algum momento de estresse. Quem faz todo o tempo, quem faz muito tem problemas. Então quais problemas que isso indica? A projeção e a inversão da culpa mostram. Primeiro, a impossibilidade de autocrítica. Uma pessoa que está sempre projetando suas dificuldades ou está sempre não vê nelas problemas e acha que todo mundo é problemático e aponta os problemas que ela própria tem, que ela não vê nela própria. Nos outros, essa pessoa tem baixa autocrítica. Essa pessoa, uma pessoa que, por exemplo, inverte a culpa, ela é uma pessoa que não tem capacidade de responsabilidade. É uma pessoa irresponsável, que não assume os próprios erros. Sempre vai atribuir ao outro, sempre vai normalizar, sempre vai dizer que o outro que é assim. Então, impossibilidade de autocrítica, irresponsabilidade, pouco insight sobre si. A projeção tende a indicar que você não está entendendo as características que são suas. Então, você tem uma falta de reflexão sobre seus próprios comportamentos. Você não tem insight, reflexão sobre o que você faz. Então, a projeção indica isso. Então, como característica dessa pessoa. e também de que pode ser indicativo de algum conjunto de crenças relativas a eu não erro, quem erra são os outros, eu estou sempre certo, quem está errado são os outros. Então, uma pessoa que pode ser de alguma forma mimada ou incapaz, novamente, tem a ver com a falta de responsabilidade, com a irresponsabilidade, com a falta de autocrítica, ela não consegue, ela alimenta a crença de que ela está sempre certa e o outro está sempre errado. Então, essas características, a projeção e a inversão da culpa podem ser indicativos de uma pessoa com essas características, que são características que podem indicar egoísmo, podem indicar ou que é uma pessoa manipuladora, podem indicar narcisismo, podem indicar muitas coisas, mas são características que ficam evidentes em uma pessoa que projeta. Então, duas questões. Primeiro, como fazer e como, nessa situação, como lidar com essa situação? Essa seria a primeira questão para as pessoas que são vítimas de projeção. Como lidar? Eu diria que o caminho mais fácil de lidar com a projeção é não lidar, não discutir com a pessoa. Deixa a pessoa, deixa a pessoa surtando, deixa ela apontar, deixa ela acusar, deixa ela projetar, ouça, uma vez que você, que essa pessoa sempre faz isso, apenas ouça atentamente o que ela diz, porque pode ser indicativo das coisas que ela faz. Não discuta, não argumente tentando se defender, e deixe para lá, nem se sinta ofendido. Ouça, ouça, e pense, então essa pessoa faz isso. então você, a melhor forma de lidar é ignorar, ignorar, e usar o que essa pessoa está mostrando como conhecimento para entender o que ela própria faz. E isso for necessário para você. Se for alguém da sua família e você precisa entender, se for alguém com você se relaciona, alguém que você não quer mais relacionar para você entender quais são os problemas dela e ir embora. Se você quer conflito, por outro lado, se você quer romper a relação e quer que essa pessoa fique longe, ironize. Eu não recomendo isso. Eu não acho que é o melhor caminho, eu acho que embora descobrir os problemas dessa pessoa e se afastar, é o melhor. Mas, se você quer meter o dedo na ferida, ironize. Ironize, essa pessoa faça ela se sentir incomodada. Essa pessoa, uma conhecida minha relatou recentemente que uma parente dela ficava projetando suas próprias inseguranças com o corpo, era uma mulher que se sentia feia e que aí ficava fazendo muitas cirurgias plásticas, ela tinha suas próprias inseguranças com o corpo e ela projetava nessa amiga minha, dizendo, era alguém da família, projetava dizendo que ela estava feia, que ela estava gorda, que nenhum homem ia querer ela e que eram as inseguranças dessa própria parente. ela meteu o dedo na ferida, ela falou, ah, isso é o que você sente sobre si, né, e por isso você faz tantas cirurgias plásticas. Esse é um jeito de você destruir a relação. Eu acho melhor ignorar, não discutir, não argumentar e se afastar se você tiver a condição de se afastar. Bom, isso é a primeira questão, o que fazer para alguém que é vítima. E agora você que não é a vítima e você que projeta, o que eu faço? se eu percebi que eu projeto o tempo todo, agora eu estou percebendo, o que eu faço? Primeiro, você deu um ótimo passo, você percebeu o que você faz. Agora, sempre que você fizer, espera-se que você perceba. O que eu dou de conselho para essa pessoa para parar de projetar? Você que não quer mais projetar, anote o contexto que você projetou. Entendendo o contexto que você fica instável emocionalmente e começa a projetar, você vai entender quando você faz. Entendendo, quando você faz, você vai conseguir perceber melhor quais são as suas crenças realistas sobre si e quais são o que faz você perder o controle e reagir dessa forma. Tendo isso descoberto, contextos, o que você está pensando na situação, relacionando as duas coisas, você começa a ser capaz de assumir a responsabilidade. Isso é um outro passo. Já se entendeu? Sabe que faz isso? descobriu quando você faz isso? Assuma as responsabilidades. Não negue seus erros. Pessoas erram. Você não é perfeito e ninguém é perfeito. Então, o que eu aconselho a quem se percebe fazendo isso é anote os contextos, assuma as responsabilidades e repare as relações. Porque fazer isso causa danos às outras pessoas e é importante que você assuma isso e emende, repare essas relações. Que você não faça, que você repare as injustiças cometidas, as acusações injustas que foram feitas. Então, nesse vídeo, eu tentei explicar essas duas características que são muito presentes em relações abusivas. a projeção e a inversão de culpa, que é um atributo mais ou menos decorrente da projeção. e aí o